A ideia da exposição surgiu a partir de uma disciplina que foi feita com a turma do, na época, terceiro período, agora quarto período, da turma de mitologia, da disciplina de comunicação patrimonial, de espografia. A ideia principal seria que eles trabalhassem no processo de curadoria museológica, que é um tipo de trabalho que a gente faz, diferente de museus de arte, por exemplo, que envolve todo um processo de pesquisa, de seleção, de análise e de construção de uma narrativa museológica. Ou seja, a exposição tem um motivo de existir, ela tem uma mensagem que a gente quer transmitir. Então, nesse sentido, a gente conversou com a turma, a turma entre si conversou, e a gente definiu que o tema que a gente gostaria de trabalhar, um tema contemporâneo e que fosse relevante aqui, não só para a cidade de Goiânia, mas para o estado de Goiás, seria a gente trabalhar com os nossos monumentos, especialmente aqueles monumentos que fossem representativos da nossa identidade. Então, eu queria convidar todo mundo para vir para a exposição, está uma exposição muito legal, é da parte de museologia, então é uma perspectiva diferente de exposições aqui de Goiânia, e aí a ideia é que todo mundo venha e pense um pouco sobre as suas memórias, sobre as suas identidades, e que a gente construa um olhar diferente quando a gente estiver observando os nossos monumentos, todos os patrimônios que são representativos aqui da gente.